Bom dia, meus amores! Estou aqui na Rênia do Park Shop Sulacap e separei 15 vestidos pra vocês. Tudo coleção nova, cada um mais lindo do que o outro. Eu sei que vocês amam vestidos, então separei só vestidos. São 15 modelos, eu quero que vocês fiquem aí coladinhas comigo, vendo até o final, porque tem muita coisa linda. E ainda temos cupom de desconto, tá? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, direitinho pra vocês. Qualquer dúvida, só me mandar um direct. Então, se você não me conhece, prazer, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Patrícia Kebs e faço muitos provadores. Temos muitos cupons aqui e muita moda. Então, vamos rodar a vinheta e ver esses 15 vestidos? Vambora! Vamos começar com esse vestido que eu amo azul. Eu peguei logo esse azul maravilhoso, assim, a cara da primavera. Azul e branco, toda novidade, tá? Esse vestido, ele tem esse decote aqui, um coração, com essas mangas bufantes. Ele, sim, tá com o caimento perfeito. E em mim, ele fica batendo lá no ossinho do tornozelo. E ele é 70% viscose e 30% linho, assim, maravilhoso. Tem elástico aqui na manga. Isso aqui não é bordado, tá? É do próprio tecido. Ele tem um zíper aqui na lateral. E atrás, ele tem um pedaço de lastex nas costas. Eu tô com tamanho P. Ele custa R$219,90. Assim, tá valendo cada centavo. Ainda temos o cupom aí pra colocar. Eu amei. E tem esses detalhes aqui, ó. Pra quem gosta dessas estampas, assim. Atrás, ele é liso, tá? Vale ressaltar isso. Essa bolsa tá um acontecimento. Olha esta bolsa. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu já mostrei ela aqui uma vez. Mas merecia mostrar de novo. Essa alça aqui estruturada. Ela tá bem chique. Ela é da linha da Satinato. Tá R$199,90. E pausa para esta sandália cara da gringa. Olha só que sandália maravilhosa, gente. É de couro, de pelica. Eu vou falar pra vocês. Eu não gosto. Nunca gostei de enfiar assim o dedo na sandália. Mas essa aqui não machuca em nada. E o salto dela, olha lá. Tá perfeito. Olha que salto perfeito. Ela não machuca em nada. Eu amei este look todinho. Vou deixar todos os links aqui pra vocês, tá? Vamos para o próximo. Mais um vestido aqui azul pra vocês. De tule, gente. Eu achei esse vestido aqui. Eu já tinha mostrado num tour pra vocês. E ele assim, é uma delícia. Pra quem não tem vestido em tule. Experimenta um vestido em tule. Pra vocês terem uma ideia do quanto gostoso que é. É um tecido assim, maravilhoso. Não pinica, não amassa. Pra quem tá com pressa, é esse o vestido. E ele tem uma leve transparência aqui em cima. É que eu tô com sutiã nude. Não dá pra ver. Aí aqui vem um babadinho. Essa parte é forrada, tá? Ele vem com forro. Deixa eu mostrar pra vocês o forro. Até lá embaixo. Aí tem esse babado. Aqui tem um elástico. E essa fitinha é só enfeite, tá? Não é pra ajustar. Ela é só enfeite. E tem um coraçãozinho aqui. Quem ama coração, coração dourado. E ele é todo de coração. Eu mantive a bolsinha, tá? Vamos pro preço do vestido. Que eu... É... Tamanho P. É da linha da A Collection. Tá R$219,90. E a bolsinha é R$199,90. E eu me esqueci de falar o preço dessa sandália linda. Olha só. Ela é de couro. Ela vem com a etiqueta aqui da Satinato. Ela tá R$179,90. Olha como ficou a cara na primavera-verão. Ai, um look super, assim, confortável. Chique ao mesmo tempo. Deixa eu vir pra cá, que a luz tá ruim. Olha só. Olha o balancê dele, ó. Ó. Amei. Demais. Vamos para o outro. Peguei vestido de tudo quanto é tipo pra agradar todo mundo aqui, tá? Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês num vídeo de tour que eu fiz. Eu achei ele lindíssimo. Olha que... Que vestido lindo. Esse aqui é pras minimalistas, né? Ele vem dessa cor crua. Ele é 70% viscose e 30 linhas. E aí ele fica esse comprimento... Um comprimento midi com esta fenda. Sim, ele tá lindíssimo. A alça dele é fininha, então você tem que usar. Não dá pra botar o sutiã aqui. A alça é regulável. Tem esse franzidinho aqui. Então ele fica ajustado no corpo. Ele desenha o corpo. Fica bem bonito. Atrás ele é todo liso. E tem zíper aqui na lateral. É o que eu... Botei meu sutiã aqui pra dentro. Ó o zíper. O preço dele... Deixa eu só ver que eu esqueci. R$159,90. Ah, importante. Esse vestido é lá da linha da Blue Steel. Aí eu peguei o tamanho M. E assim, pra mim tem que ser o M. Senão ia ficar muito justo. Assim tá um caimento perfeito. E R$159,90 sem o cupom. Coloca o cupom que vai ficar melhor ainda. Eu achei o preço dele maravilhoso. E a cara da riqueza. Mantive a bolsinha branca que ela é... Sim, perfeita. Quem não tem uma bolsinha branca, essa aqui é perfeita. E nos pés eu coloquei essa rasteirinha dourada. Que ela tá a coisa mais linda. Vou mostrar de perto pra vocês. Olha, ela é toda trançadinha. A sola também é dourada. Tá a coisa mais linda. Eu não lembro o preço. Deixa eu ver aqui. Eu olhei, mas esqueci. R$139,90. Ah, os meus calçados são todos R$36,00, tá? Só o que eu peguei ali R$35,00 eu aviso a vocês. Olha como ficou lindo. Perfeito. Perfeito para um dia de sol. Mais um vestido aqui de tule. Eu acho que eu separei três vestidos de tule, se eu não me engano. Tem muito, sim. Tá muito em alta esses vestidos de tule. Esse aqui é da linha lá da Blue Steel também. E aqui tem muita tendência. Que é o vestido em tule. Ele poar também. Tá com muito em alta. E esses babados aqui. Todos esses babados. Então, se você gosta de babado, gosta de tule, de poar, é esse aqui o vestido. Eu não amarrei aqui. Mas essa fitinha aqui, ela é para ajustar na sua cintura, tá? Fica logo embaixo aqui do seio. Tem esses três botõezinhos que eles abrem. As manguinhas são transparentes. O resto é tudo forradinho. Assim, tá lindo. Ele tá R$219,90, tamanho P. Esse aqui eu peguei o P porque o tule, ele tem um elastanozinho. Se ele estica. E aí, ele não tem forro, não. Ele é assim, ó. Em cada babado, tem essa parte aqui mais escura. Aí, não fica transparente. E eu peguei esse tamanquinho que também tá super em alta. Deixa eu só ver o preço. Tá R$159,90. É do mesmo estilo daquela rasteirinha dourada, tá vendo? Esse trançado todo aqui, ele não machuca. É lindo. E assim, o salto é bem pequeno, tá vendo? Também peguei tamanho R$36,00. Aqui também ficaria bem bonito aquela sandália branca. Só que eu queria mostrar esse tamanquinho aqui pra vocês. Ele tá lindo. Olha só que charme. Atrás, ele é todo fechadinho. Eu tô de sutiã. Eu amei. Me conta aqui o que vocês acharam. Esse vestido está bombando na internet. Eu não tava entendendo o porquê. Mas ele é a cara do verão europeu, gente. Não tem condição. Até botei um tênizinho aqui novo da Rênia. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tá muito lindo. Ele é ó da linha da Blue Steel. É de viscose. Tem esse detalhe aqui no busto. Franzidinho. Ele é forrado, ó. Aí aqui tem um... Tipo uma palinha aqui pra segurar essa manguinha bufante. Eu tô com um tamanho P. Ele custa R$179,90. Atrás, ele tem essa faixinha aqui pra segurar as manguinhas. E um pedaço aqui de lastex. Eu achei que ele tá meio assim... Não tá colado aqui. Não sei se o M ficaria melhor em mim, tá? E tem essa fenda. Bem generosa. Vocês tão vendo que a fenda tá com tudo também, né? Eu acho que tem que ser um P mesmo. Senão vai ficar muito largo aqui. Porque aqui já tá largo. Eu amei. E o tecido também, assim, é bem fresquinho. Ele tá nessa cor verde cheia de margaridinha. É outra coisa que tá muito em alta. Que vai ter muito aí na primavera e no verão. Que são as flores. E eu achei lindo esse vestido. Lindo. E eu coloquei com esse tênis aqui. Que eu sempre trago aquele tênis branquinho. E esse aqui é novo, ó. R$139,90. Deixa eu iniciar o dele. Que a sola dele é a mais alta. Uma delícia. É esse sapato aqui que eu peguei no 35. Porque eu não tinha 36 lá. Mas, assim, deu certinho. Eu não tô com meia. Tá certinho no meu pé. Acho até que teria que ser o 35 mesmo. Porque ele, como tem a sola mais alta. Pra não ficar tão bruto, né? Assim, deixou o pé bonitinho. Achei lindo. Ia ficar maravilhoso aqui. Aquelas bolsas de palha. Que estão muito em alta lá no verão europeu. Eu até recebi uma. E vou fazer um vídeo pra vocês. Com várias inspirações. O que vocês acharam? Usaria esse aqui? Vamos pro próximo. Tem muito vestido ainda pra mostrar. Agora eu peguei esse vestido aqui que é imodal. Ele é lá da linha da Blue Steel. Eu mostrei ele lá no tour que eu fiz. Aí eu quis pegar ele num M. Pensando que a Blue Steel é menorzinha, né? Só que ele ficou largo aqui pra mim, ó. Teria que ser o pé mesmo. E ele, assim, não dá pra botar com o sutiã. Tá vendo? Tá aparecendo aqui. Eu forcei o sutiã aqui pra cima. Mas não dá. Por causa desse decote. Tem que ser um sutiã. Tomara que caia. Um outro modelo. Mas ele veste muito bem. Ele te deixa bem acinturada. E as cores aqui, ó. Essa cor off-white com esse cremezinho que tá muito lindo. E listra. E é um modal bem gostoso. Ele é midi. Eu aproveitei aqui o tênizinho. Aí atrás, ó. É o mesmo decote da frente. Até me arranhei ali pra botar. Eu tô com aquele shortinho aqui por baixo. Então não fica nada transparente, tá? Quem ama modal tricô, eu amo. Até fiz um vídeo só disso, gente. Eu amo essas peças. Então tem um espaço só pra isso. Se vocês quiserem que eu mostre lá. Só tem isso. Eu amo tricô. E tá super em alta. Vai usar muito isso aí na primavera e no verão. Crochê. Todas essas peças assim. Eu adorei esse look aqui. Também ficaria muito legal aqui uma bolsinha de palha. E se ficar mais fresquinho, você coloca aqui uma jaqueta jeans. Ou um blazer. Mais fresquinho também. De linho. Fica muito legal. Olha como esse vestido veste bem. Eu tô com o tamanho M, né? Como eu falei. Deixa eu falar os preços. E ele custa R$179,90. É da Blue Steel. E o tênis é R$139,90. Veste super bem esse tênis. Bem macio. Vamos pro próximo. Mais um vestidinho aqui de tule lindo com florzinha. Tô falando pra vocês que tá muito em alto tule com essas florezinhas. Esse verde aqui é mais fechado do que aquele outro vestido que eu mostrei pra vocês. E esse aqui é no modelo mais curto. Pras meninas que gostam de vestido mais curto. Ele fica aqui, ó. Uns cinco dedos em cima do joelho. Tem esse decote aqui quadrado. Todo forradinho aqui, tá? Só as mangas que são transparentes. Ele tem uma manga aqui comprida com elástico aqui no punho. Aí dá pra usar lá embaixo. Ou pode arregaçar aqui a manga e fica bem legal. Engraçado não. O legal é que aqui, ó. Não é uma ombreira daquelas grosseiras, não. É uma ombreira com tecido. Só pra dar um... Um tchan aqui na manga pra não ficar muito caída. Achei demais isso. Achei que vestiu super bem. Aí tem essa costura aqui que fica abaixo do seio. E esse babado. Eu achei esse vestido lindo. Eu quis aproveitar o tênizinho. Porque eu acho que vestido quando é curto... Eu não gosto de botar muito salto alto com vestido curto, não. Atrás ele tem um silastex. Tá vendo? Aqui, ó. Eu acho que ficou super ajustado aqui no corpo. Vestiu super bem. Tá R$199,90 tamanho P. É da Blue Steel também. Vestiu super bem. E o tênis R$139,00. Olha o look todo. A gente tem muito vestido, hein? Tem pra tudo quanto é o tipo. Vamos olhar pro look. Agora eu trouxe aquele vestido que vocês amam, que nunca sai de moda, que é a chemise. E essa aqui está muito linda. Quando eu vi essa chemise pendurada, eu falei, preciso pegar essa chemise. Porque ela... Ela tem um estampado, assim, bem diferente. Vocês vão ver. Ela é toda, assim, no cru. Os botões são assim. Tem um bolsinho aqui na frente. A manga dela já é diferenciada, assim, é mais curta. Então, fica legal você botar assim pra cima. Olha. E tem todo esse trabalho aqui. Parece um tribal. Não sei o que que é isso. E eu vou mostrar pra vocês. Aí, aqui embaixo, na barra, tem também. Atrás é a coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha. Como ela é linda. Aí, tem outra coisa que é um diferencial. É bolso no vestido. Não, esse vestido aqui é o vestido, assim, que dá pra você fazer ir pra vários lugares. Esse aqui é o vestido pra trabalhar. Eu mantive o tênizinho pra isso. Porque tem o conforto. Mas se você quiser botar uma sapatilha, uma amulha, tem como usar também. E aqui, ó. A frente é mais curta do que a trás. Eu achei ele muito lindo. Eu tô com o tamanho P. Tá R$199,90. E é da linha da Marfino. Mas se eu fosse comprar pra mim, eu ia experimentar o M. Porque quando eu faço assim, esse movimento, ó. Meio que prende aqui. Então, não gosto. Aqui tá até larminho. Mas eu iria ver o tamanho M. Achei muito lindo esse vestido. Assim, a cara da primavera, do verão, gente. E dá pra usar aberto, né? Daquela maneira. Pode botar com calça, com bermuda. Fica bem bonito. Olha como é linda. O link vai estar aqui na descrição, tá? Arrasou. Esse vestido aqui é um acontecimento. Quando eu passei ali na frente da Blue Steel, que eu vi esse vestido, eu falei, ah, eu vou experimentar. Porque ele, assim, perfeito pra quem vai pra algum evento. Ele é um pretinho nada básico. Pela modelagem. E essa alça dele aqui. Esse cordão aqui não tem nada a ver com essa alça, tá? Não tem que usar... Tem que ter que ser sem esse cordão. Esquece que o cordão... Essa alça aqui, ela é toda... Ela brilha muito. Cheia de strass. E eu achei ele com um preço ótimo. Ele tá R$179,90. Eu tô com o tamanho P. Ele é da Blue Steel. E ele veste, assim, muito, muito bem. Pra quem tem algum evento pra ir, eu achei ele maravilhoso. Não trouxe um sapato adequado pra ele, não. Porque na hora eu não me liguei nesse vestido, que ele é bem chique. É o vestido que marca, tá? Ele vem todo justinho. E não dá pra usar sutiã. Normal. Ele fica aqui assim, ó. Eu esqueci essa modelagem aqui. Me fugiu aqui a cabeça. Mas tá muito em alta também. Fica essa modelagem, assim, caidinho. Aí ele vem todo justinho aqui. Tem esse drapeadinho aqui. E a fenda dele é bem generosa. O tecido dele estica. Tem um leve brilho. Mas olha, eu enrolei aqui o sutiã. Mas não dá pra botar. Teria que ser aquele colado. Eu não sei. Eu enrolei aqui. Ou então desse jeito que eu tô. Eu tirei as alças, enfiei aqui. E foi. Tô com um shortinho aqui. Porque aí marca menos. Mas achei ele maravilhoso. Eu botei com esse tamanquinho aqui. Mas não tem nada a ver. Teria que ser um salto mais bonito, né? E tem um detalhe nas costas. Eu vou mostrar pra vocês. Tentar aqui, tá? Eu vou tentar. Ó. Olha que lindo. Ele fica todo pro lado. Garanto que se minha filha ver este vídeo, ela vai me perturbar querendo este vestido. Ele é muito lindo. Muito lindo. Se eu tivesse algum evento pra ir, eu compraria ele. Lindo demais. E o preço tá ótimo. Um vestido pra casamento, algum evento assim. Não é esse preço, gente. Lindo. Esse cordão não tem nada a ver. Ó. Amei. A parte de trás. É isso. Apaixonada. Agora eu trouxe um vestido aqui que é em malha. Pra as amantes do vestido de malha. É uma malha assim, bem gostosa. Assim, malha boa. Não é aquela malha que vai ficar desbeiçada, tá? E é um vestido assim que dá pra você trabalhar. Porque ele tem um comprimento ótimo. E assim, é todo fechadinho aqui em cima. Tem essa golinha. Redondinha. E é nesse estilo aqui de animal print. Eu achei bem bonito. E vem uma faixa do mesmo tecido. Se você quiser tirar a faixa, colocar um cinto, também tem como. Porque tem um passante aqui. Achei ele bem interessante. É todo fechadinho. Ainda tem esse detalhe aqui, ó. Na manga. Pra não ficar parecendo sutiã. É uma manga muscote. Fica bem legal. Esse vestido tá com um preço ótimo. Ele tá por R$159,00. Deixa eu só confinar. É isso mesmo. R$159,90. Tamanho P. Da Marfino. E ele tem esse babadinho aqui no final. Aí eu coloquei. Com essa bolsa que eu já ia me esquecendo de mostrar. Deixei ela lá no banco. Ela tá R$199,90. Também é da Satinato. Ela é bem bonita. Ela tem uma textura aqui. Não sei se dá pra vocês verem que é preta. Nossa. Parece um pelinho. E ela vem com essa alça aqui. Pode ficar comprida. Duas alças. É que ela tá presa aqui, ó. Por isso que tá torta aqui. E essa pedaço aqui de couro. Tá R$199,00. R$159,00. E essa sandalinha, esse tamanquinho, tá R$159,00 também. Muito lindo esse tamanquinho. Aí o look ficou assim. Amei. Amei. Mais um vestido aqui bafônico. Eu amei esse aqui também. Nossa. Olha, experimentando os vestidos que a gente vê, né? Cada modelagem assim. Uma diferente da outra, mas... Muito lindo esse aqui. Amei essa modelagem. Que ela tem uma golinha aqui redonda. Todo forrado. Tem como você usar sutiã. Isso aí eu gosto muito. Porque eu não gosto de usar vestido sem sutiã. Então isso aí já é um ponto forte pra mim. Não sei se vocês são assim. Me conta aqui. E aí ele tá nessa pegada de preto e branco. Lindo. Ele vem assim mais ajustado até a cintura e desce. Assim. Mais soltinho. Achei linda essa estampa. E ele tem um diferencial que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é tamanho P. Ele custa R$239. Eu vou mostrar aqui as costas pra vocês. Ó. Tem esse botão ali em cima no pescoço. Aí vem um decote de gota. E um zíper aqui atrás. Até aqui embaixo. Muito lindo. Achei que ele ficou bem legal com os acessórios assim em branco. Essa bolsa tá maravilhosa. Essa bolsa ela é R$199,90. Não quer me ajudar a bolsa. E essa sandália aqui que é de couro. Essa sandália também tá valendo muito. Aquele couro de pelica assim. Muito gostosa. R$179,90. Acho que deu um up. Acho que eu botasse os acessórios aqui em preto. Ia fechar muito o look. Achei que ficou maravilhoso. Esse look aqui eu amei. R$239,90. Tamanho P. Só não lembro qual linha é. Eu acho que é marfino. É isso mesmo. Marfino também é da moda responsável. Tá valendo cada centavo. Mais um vestido aqui P&B pra vocês, gente. Tá muito em alta. E ele assim, tá bem sofisticado esse vestido. Também é um vestido bem chique. Achei ele bem chique. A saia dele é bem assim, godê. Tá em alta também. Vamos começar aqui pela alça. Que ela é uma alça dupla aqui, ó. Até o meio. Fica bem interessante. Mas não tem como botar sutiã, tá? Tem que ser um sutiã. Tomara que caia. Achei ele lindíssimo. Essa estampa dele aqui, ó. Toda no P&B. Ele é comprido. É que eu tô com um saltinho. Se eu botasse uma rasteirinha, ele ia ficar bem abaixo, tá? Ele tem bolsa. Agora que eu vi que ele tem bolsa aqui. Ele é muito lindo esse vestido. Ele é da linha da Cortella. Ele tá 239. Tô com tamanho P. Serviu certinho. Forrado, tá? E vem a faixa aqui. Que... Ela tá... Ela tá, acho que, costurada aqui. Ela tá costurada aqui no... Na parte de trás. Uma faixa. Que a gente faz a marração que quiser, tá? Ele tem forro. Deixa eu ver. Tem. Tem um forro que fica ali no joelho. Queria só saber o tecido dele. Que parece um crepe, assim. Não tô achando aqui. Não tô achando, gente. Peraí. Deve estar em algum lugar. Ele é bem rodadão. Depois eu vejo e falo no próximo look, tá? Aí eu coloquei também os acessórios em branco. Que eu acho que fica mais bonito aqui no P&B. Olha como esse vestido tá chique. Cara de rica, né? Nossa senhora. Fica com cara de rica. Tem o ajuste aqui na alça também, tá? E ele de enfiar assim na cabeça. Muito lindo. Esse bolso aqui também tá valendo muito. Vamos pro próximo. Gente, eu fiquei devendo aqui a composição desse vestido aqui. Porque tava dentro do forro, por isso que eu não vi. Ele é 100% poliéster. Mas é um poliéster, assim, que não pinica. Ele tá bem chique. Eu ia colocar este aqui. Que é lá da linha da A-Collection. Tamanho P. Mas eu não quis esforçar ele. Parecia que ia ficar preso em mim. Então eu não quis esforçar. Vou mostrar aqui pra vocês no cabide, tá? Ele é um tecido, assim, de algodão. Tem elástico aqui, de manga comprida. Aí ele tem um zíper na lateral. Ah, é desse lado aqui, ó. Zíper. E tem essas duas faixinhas aqui, nas duas laterais. Pra cinturar. Mas eu achei que é muito justo. Tem esse detalhe do coração. E aí ele é nesse fundo preto, com essas flores. E tem um babado ali embaixo. Tá bem bonito. É o vestido mais caro que eu peguei, ó. R$279,90. Mas, pra mim, eu não ia forçar esse... Aqui não. Parece que ia ficar preso aqui nas minhas costas. Seria todo fechadinho. É bem bonito esse vestido. E aí, por último, é esse aqui. Bem camponesa. Bem... Bem Europa. Tá lindo. Vocês sabem. Quem tá acompanhando aí os vídeos das gringas. Eu amo ver os vídeos das gringas. Não entendo uma palavra, mas eu amo ver. Ai, gente. Eu amei. Esse vestido aqui tá muito legal. Porque ele é um tecido muito gostoso de viscose com linho. E tem um caimento maravilhoso. Esse aqui é tamanho P. Ficou frouxinho pra mim. Eu não precisei nem abrir esse zíper aqui da lateral pra colocar. Ele é da linha da Marfino. Ó, ele tá bem grandinho. Não sei se o Pepe é da em mim, né? Tem elástico aqui na manguinha. E tem aquele detalhe do outro vestido que eu mostrei pra vocês, ó. Eles colocaram aqui dentro um tecido como se fosse uma ombreira. Só pra dar uma levantada aqui na manguinha. E faz um efeito bem legal. Tem esse decote coração. A pala aqui embaixo. E uma leve fenda. Pra quem não gosta da fenda muito lá em cima. Uma leve fenda. A estampa dele também é muito bonita. E tem um lastex ali atrás também, ó. É tamanho P. R$239,90. É da Marfino. Aí eu deixei a bolsa branquinha. Constando pra vocês maravilhosa. R$199. Agora eu coloquei com a rasteirinha. Acho que esses vestidos combinam super com a rasteirinha. E essa rasteirinha aqui tá uma delícia. Uma delícia. Ela tá R$139. Lindíssima. Agora vamos finalizar esse provador. Quem chegou até aqui agora, coloca pra mim. Amo vestidos. Que eu vou saber que você viu o vídeo todinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem ver mais vestidos aqui, só botar aqui embaixo nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.